E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Elbitcoins, para mais um vídeo aqui para vocês. Pessoal, e esse vídeo de hoje será um vídeo fantástico, uma plataforma que ele traz aqui para o canal, que eu tenho certeza que todos vocês irão gostar, porque quem investir nela agora, vou deixar o projeto bem detalhado, vou explicar todos os detalhes, e quem investir nessa plataforma, eu tenho certeza que terá sucesso, vai adquirir uma boa quantidade de lucro, e é um lucro contínuo, que eu tenho certeza que todos vocês irão gostar. Essa plataforma ainda é nova aqui no YouTube, tem poucas pessoas, poucos vídeos falando sobre ela, é uma criptomoeda nova, que está para ser lançada no mercado, e eu acredito muito no projeto, porque li a fundo mesmo no todo o projeto, e fui ver as fontes, tá certo pessoal? E com isso, eu acredito que essa plataforma, essa criptomoeda está para ser lançada, está em forma de ICO, de ICO, como alguns chamam, tem muito progresso aí, tem uma grande chance de ser sucesso aí, e se for lançada, como eu acredito que vai ser, as pessoas que investirem nela, começar agora nesse início, ainda nesse início, terá uma grande porcentagem de lucro. Mas antes pessoal, de eu passar a informação, que plataforma é essa, que criptomoeda é essa, que está para ser lançada, por gentileza, deixe seu like, se você gostar desse vídeo, isso é muito importante, para o crescimento contínuo. E também, se inscreva no canal, se não se inscreveu ainda, tá certo? Ative as notificações, aí ativa o sininho, para vocês não perderem nada, quando eu lançar um vídeo novo. Eu também irei deixar, passando aí abaixo, minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram, onde lá, eu sempre venho trazendo novidades, e as pessoas que me acompanham lá, sempre tem o privilégio, de saber das notícias, de forma antecipada. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o assunto de nosso vídeo, que eu tenho certeza, que esse daqui, é um dos vídeos melhores que eu trouxe aqui no canal. Pessoal, a plataforma da vez, é a Digital Money, uma plataforma bacana demais, uma criptomoeda aí, que está em forma de ICO, que está para ser lançada. Ela está com um projeto tão bacana, que já foi lançada até uma matéria, e irei deixar o link na descrição, uma matéria sobre a Digital Money, aqui na revista Exame, está certo, pessoal? Então, sabemos que é uma plataforma, é uma empresa, a Exame é uma empresa, né? As pessoas confiam bastante nessa fonte, porque, geralmente, eles publicam coisas que têm maiores relevâncias. Então, sendo assim, irei deixar o link na descrição, para quem gosta de ler, para vocês verem aí, e analisar, tirar suas próprias conclusões, que essa criptomoeda é show de bola. Está certo, pessoal? Olhe bem, o título da matéria. A Digital Money, a nova criptomoeda, promete revolucionar o mercado, e possibilitar micropagamentos, para o uso no dia a dia. Está certo? Esse micropagamento, sabemos que o Bitcoin, ele tem esse problema, devido à taxa, demora nas operações, para ser confirmada a operação, a depender do dia, se tiver muitas operações, e sabemos que essa é a fragilidade, não somente do Bitcoin, como da maioria das criptomoedas. E a Digital Money, ela veio para revolucionar, e acabar com esse problema, que tem nas outras criptomoedas. Está certo, pessoal? E irei apresentar para vocês também, que eu vou deixar o material na descrição, que é um material para vocês lerem também, que é importante demais, vocês lerem aí, todo o projeto arrisca, a fundo, melhor dizendo, para vocês aí, não perder nada dessa plataforma. O diferencial dela, pessoal, da Digital Money, é que ela, assim que for lançada, ela distribui 90% de toda a arrecadação da moeda. As outras criptomoedas, elas pagam as taxas altíssimas, aos mineradores. Essa é diferente. Ela, 90%, vou até mostrar aqui, vai ser distribuída para todas as pessoas que utilizarem a plataforma, e apenas 10% vão para o pessoal, que atualiza o sistema, os fundadores aí. Show de bola, pessoal! Então vamos ler. Aqui ele fala um pouco da evolução do dinheiro, né? Vem da permuta até a era atual, que é o dinheiro do papel e os cartões de crédito. Está certo? Aqui ele vai falando da época, todo o início, como surgiu as moedas, a história das moedas. Inclusive estou tratando isso, essas informações no meu TCC, que será sobre criptomoedas. Aqui ele fala sobre o faturamento da Visa, de cartões de crédito, em 2017, que foi aí cerca de 11 trilhões de dólares, pessoal. E só da Visa, né? Fora a Mastercard, a America Express e a Dynast Club, que são as maiores redes de cartões de crédito do mundo. Aí ele fala aqui um pouco do surgimento das criptomoedas, as vantagens e benefícios da Digital Money. Aqui, bem detalhado. A praticidade e agilidade, a economia de custos, o sistema internacional, aqui ele fala também que é o funcionamento de 24 horas, se encontra as criptomoedas, segurança e privacidade. Tá certo? Aqui ele fala o crescimento do mercado de criptomoedas. Observe bem que em 2014 era 4 bilhões, em 2017 foi 224 bilhões, e ano passado teve uma queda aí, Que o ápice das criptomoedas, para quem acompanha esse canal e outros canais aí, e que para quem acompanha o mundo das criptomoedas, sabe muito bem que o ápice dos preços aí foi exatamente em 2017. Então, em 2018, teve uma queda, mas sim mesmo foi 140 bilhões de dólares em novembro de 2018. Aqui fala do crescimento nos últimos dois anos. Tá certo, pessoal? Aqui ele fala sobre a faturação de cada ICO, de cada ICO. O Telegram lançou recentemente aí o seu token, o seu ICO, a sua ICO, e faturou aí 1.7 bilhões de dólares. Tá certo? Aí tem a Dragon Coin, que é uma criptomoeda usada na utilização da indústria de jogos, que foi cerca de 320 milhões. O Tezos, na Smart Contract, e a Filecoin. Tá ok, pessoal? Aqui ele fala também sobre os rendimentos. Não vou entrar em detalhes, vocês podem ler esse material. Como ele deixa esse material aí na descrição, vocês podem ler aí à vontade, com mais calma, senão o vídeo fica muito longo. Entendeu? Aqui ele fala que ela é uma nova solução para o mundo dos pagamentos. Uma nova solução em métodos de pagamentos. elas terão essa empresa, a Digital Money. Quando ela for lançada para a CoinMarketCap, na sua expansão, as pessoas podem adquirir, quem tem estabelecimentos, seja de pequeno, a grande porte, as máquinas que serão trabalhadas utilizando a moeda, pessoal. aqui embaixo ele fala o que é a Digital Money para o pessoal ter mais ou menos uma base de como é que funciona a empresa. Ela é auto-lastreada, a primeira criptomoeda que será auto-lastreada no mundo. Tá certo? Que isso vai dar uma ênfase maior, além de uma confiabilidade e segurança para aquelas pessoas que gostam de investir em plataformas mais sustentáveis e que tenha um fundo garantidor que as outras não têm. 100% das taxas de transações pagas para os utilizadores que colocarem as ADMPs no mercado. Essas ADMPs é nada mais nada menos que aquelas maquinazinhas de cartão. Porém, ela, você vai fazer as operações somente utilizando pagamento via criptomoeda em específico a criptomoeda digital money. Tá certo? E ela também mostra aqui que é a exchange descentralizada. Aqui mostra a primeira criptomoeda auto-lastrada do mundo, que é o que eu falei. Aqui baseado na sua utilização de auto-lastro da DMX, que é a sua sigla, que é construída à medida que a moeda é utilizada para adquirir produtos e serviços reais. Tá certo, pessoal? Show de bola essa moeda. O sistema de pagamento global, aqui ele fala sobre maquinazinha, onde vocês poderão utilizar nos seus estabelecimentos, para o pessoal que tem empresas, mais uma forma de pagamento. Aí as taxas das transações, que outras criptomoedas, elas pagam milhões em taxas para os mineradores, que é no caso, principalmente o Bitcoin. Para quem já conhece as criptomoedas, sabe muito bem que o pessoal tem grandes fazendas de mineração que trabalham com isso. mas a nossa tecnologia, no caso da MX, permite que possamos pagar as taxas aos nossos utilizadores. Na Digital Money, 100% das taxas de transações são divididas entre os utilizadores que possuírem máquinas de MPI instaladas no mercado. Entendeu, pessoal? Então, 100% da taxa que são oferecidas para as pessoas que terão as máquinas nos seus estabelecimentos. Então, essas taxas serão 100% para vocês mesmos que terão essas máquinas. Show de bola, né, pessoal? Aqui mostra que é uma exchange descentralizada. Entendeu? E isso aqui é a parte mais importante para vocês que querem saber a função de vocês ganharem dinheiro. Como vocês vão ganhar nas etapas aqui de investimento. Aqui ele fala sobre a primeira etapa, a etapa que nós estamos nessa etapa a meta de 5 milhões de dólares. Quando eu atingir esse valor aí vai passar para a segunda etapa. Nessa etapa, pessoal, ela está aí com preço de 0,25 centavos de dólar cada unidade. Custa isso, tá ok? Na segunda etapa, quando eu bato os 5 milhões vai para 45 centavos de dólar. Ou seja, vocês já terão aí praticamente quase o dobro da quantidade de moedas que vocês compram, quem adquirir na primeira etapa. Na terceira etapa vai passar 65 centavos de dólar. Quando eu bato é a meta de 100 milhões. E por fim, 85 centavos de dólar. Tá ok, pessoal? Aí depois que eu atingir essa meta aqui, chamar essa etapa, aí vai acontecer. ela vai ser aprovada e vai partir para a CoinMarketCap. Então, ela vai sair de uma ICO para um token, uma criptomoeda. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente aí um projeto a médio prazo. Tá ok? A médio prazo. Onde vocês se começarem agora a adquirir essa moeda, vocês terão um lucro garantido aí, um lucro fantástico, fantástico, assim que ela entrar no mercado aí como uma criptomoeda. Tá ok? Então, que faça a parte e seja recompensado. Essa parte aqui é o que ele vai falar sobre a rede binária que é o forte dela. Entendeu? Aqui ele fala como será, como funcionará a ICO da Digital Money. Como falei lá no início do vídeo, que 90% dos utilizadores receberão aí referente a cada operação, as taxas e tudo mais, toda a porcentagem de lucro serão para todos os investidores, os utilizadores e 10% apenas para a equipe de desenvolvimento. Tá ok, pessoal? Aqui ele fala sobre o lucro, o bônus da ICO, da ICO, que é o binário. Através de uma estratégia inteligente de expansão, iremos dividir 90% do valor arrecadado através de um comissionamento no binário variável. isso aqui é a parte fantástica, onde as pessoas terão a possibilidade de fazer uma rede para divulgar o seu link de referência após fazer o seu primeiro investimento, aí será desbloqueado o seu link de referência. E com isso, vai acontecer o quê? Quando você coloca pessoas na sua rede, obviamente, as outras etapas serão concluídas mais rapidamente, isso é óbvio. para concretizar ainda mais rápido a conclusão dessa ICO, dessa ICO. Tá ok, pessoal? E com isso, vocês terão aí de cerca de 30% a 40% de cada indicação direta no plano binário, na menor perna. Isso é muito bacana que vocês, quando a pessoa investe, aí vocês terão aí uma cerca de 30% a 40% de porcentagem do dia. Entendeu? aí porque a Digital Money ele fala aqui sobre Bitcoin, a história, porque vocês devem investir nela. Ela é uma criptomoeda descentralizada que tem uma, acredito que vai ser a criptomoeda que vai desbancar muitas outras aí que estão no mercado há muito tempo porque a função principal dela, como eu mostrei no início do vídeo, é nas micro, nas pequenas transações. vocês poderão comprar no estabelecimento um café, um suco, um lanche, custa muito barato e pagar utilizando essa criptomoeda. Sendo que sabemos muito bem que é inviável vocês comprarem um pequeno lanche ou tomar um café em uma padaria e pagar utilizando Bitcoin devido à taxa e também devido à demora. Não é assim tão rápido, vai depender do dia. se tiver as redes congestionadas, então você pode pagar uma taxa maior do que o próprio valor do café. Entendeu? Essa é a realidade. E nessa digital money será diferente. Entendeu? Ela é focada justamente para isso, nas micro e pequenas transações e também, claro, nas grandes transações. Mas o foco mesmo dela é para facilitar a vida das pessoas que querem utilizar a criptomoeda como forma de pagamento mesmo desde as pequenas compras. tá ok, pessoal? Então, vou mostrar aqui a vocês agora na prática a plataforma o mínimo de investimento aqui para vocês comprarem o mínimo é de 125 moedas que é um total de, salvo engano, 32 dólares. Tá ok? Então, pessoal, vou deixar o link na descrição para vocês cadastrarem utilizando minha referência. A todos vocês que entrarem na minha rede podem entrar em contato comigo. irei deixar o contato do meu grupo do WhatsApp aí na descrição. Então, fiquem à vontade quando entrar podem falar comigo que eu irei passar todas as informações para vocês. A hora de ganhar dinheiro é essa. Aproveitar que está no início, entendeu? Que eu tenho certeza que todos vocês serão, sairão aí com grande lucro no final de tudo isso. E eu tenho certeza que todos vocês irão me agradecer por estar trazendo essa plataforma que tem muito a crescer e após ser lançada no mercado como criptomoeda as pessoas pensam, irão ter a certeza. Caramba, como é bacana essa criptomoeda, como ela faz a diferença nesse mercado ainda novo, né? Porque o mercado Bitcoin e criptomoedas não é um mercado velho, é um mercado muito novo e tem muito, muito a crescer. E sabemos muito bem, pessoal, que vai ter um momento que vai surgir uma moeda aí que vai desbancar o Bitcoin. O Bitcoin é a pai de todas, mas não quer dizer que vai ficar reinando a vida inteira, tá certo? Então basicamente isso, irei trazer mais vídeos mais detalhados em breve, inicialmente foi isso, tá certo, pessoal? Para você fazer o cadastro aí, como eu falei, irei deixar na descrição, mas não tem muita dificuldade, é bem simples mesmo para vocês fazerem o cadastro, mas qualquer dúvida, fique à vontade em perguntar, não somente via direct lá no Instagram, como também no meu grupo do WhatsApp e também no privado que eu respondo a todo mundo, tá ok? Valeu, pessoal!